Primeiro-ministro, o Tarumat Androa, sauda o povo Timor-Leste, Tomac, onde bela comemoração, loram consulta popular 30 de agosto, badala Rua Nulores, senida. Comemoração, né, rode relembra falin acontecimento e tempo passado. A ban, povo Timor-Leste, se comemora, loram consulta popular 30 de agosto, badala Rua Nulores, senida. E a lorong, né, saia nesen, loram vitória, babo, Tomac, rode relembra falin, saída mag acontece, iha tinan Rua Nulores, senida, babotu. Loram tolu nulu, fulang agosto, tinan rihun ida atusia, senulu, resensia, momento brilhantes bo pobo Timor-Leste, hakat ba centro votação, rode decide ukun rasikan. Da daun, né, Timor-Leste sai ona nação soberano, no democrático, nebe sacrifica husitimoruan barak, mag sai vítima no lakom vida. Sacrifício hirak, né, sefi governo Tauru Matanruak, saúda pobo Tomac, ne dedicação, rode luta ba ukun rasikan, nebe se comemora, iha lorong tolu nulu, fulang agosto, tinan ne, badala Rua Nulores, senida. Saúda, etane, a população Tomac, pobo Timor, ita roto, de 30, ne comemora, vizessem primeiro aniversário, referendo nian. Ita roto, ne, participa, e a situação, ne, ba, e te lembra, e o momento, ne, ba, saiba, saiba, ma, acontece. É, oi, 21 anos liu, ita te kvalibokoto, teladro o klosan, bat baraka, ita halona, esbuat baraklos, ma, kisidauko, e a espera kataka. E o tempo, siranebe, e oi mai, ita roto, continua, foi, tine contribuição na fatin, porque ita nação, ele, la, oi, na fatin, ba, unha, no desenvolvimento econômico, de segurança, na estabilidade, ele, liu, buca, bem-estar, ita, cidadão, si, ni, tam, vai, tine atenção, toma, tine, foco, toma, ma, vai, tine, cidadão, si, ni, resultado, referéndum, tinan, rihun, ida, atu, sia, 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 nulo, resen, sia, usi, número, porcento, ruanulo, resen, ida, mac, vota, ba, pro, autonomia, no, porcento, hitu, nulo, resen, ualo, ponto, lima, ba, referéndum, rodihare, timor-leste, saina, saun, independente. Tambane, hop, saun, rua, ne, be, presidente, beze, habibi, fo, i, hatina, ruanulo, resen, ida, liu, ba, no dar momento histórico, ba, pobo, timor-leste, atu, disidi, u, kon, rasikan. Nuno Moraes, Alessandri dos Santos, RTT Eli.